E o próximo candidato tá... tá... tá atrasado. Eu sou o Marcos, eu vim de Apucarera, Paraná, e vim aqui pra mostrar meu trabalho e tudo que eu tô fazendo. Além de cantar, eu componho, eu fiz uma letra, As Estrelas no Céu. Eu vou ser o novo ídolo do Brasil, o Estefan. Prazer, gente, prazer. Boa tarde. Olha o bebê. Eu esperava estar na frente de vocês, beleza. Tudo bem? Nossa, prazer, Paula de Lima. Prazer o meu. Calaí e Marco. Isso. Surpreso, pô. Marco Camargo, Calaí e Paula Lima, tá? Qual foi a primeira coisa que você tomou quando você acordou hoje? Primeira coisa que eu tomei, a dose de pensamento. Ficar falando no banheiro de chapéuzinho vermelho que você tem de doce, de bão. Umas brincadeiras que eu acordei fazendo de manhã. Por que você pensou isso de manhã? Ah, porque é um mundo dos sonhos, leva a gente a tentar conquistar desse jeito, né? Tentando inspirar nisso, entendeu? Tudo bem disso. É o mundo dos sonhos? É, eu penso sempre assim. Você vive no mundo dos sonhos? Não vivo no mundo dos sonhos. Vivo na realidade, mas transformando em sonhos, né? Você se considera mais corajoso, cara de pau ou louco? Nenhum dos três. Eu acho que eu sou uma grande categoria. Grande categoria? Foi bem. O que você preparou? Eu preparei bala de prata de Fernando Sorocaba. Espero que vocês gostem. Manda lá. Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, seta pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Hoje cedo acordei, mas sei lá Uma coisa diferente em mim O meu corpo arranhado, suado Uma história sem começo e fim Parabéns? É isso? Não sei. Eu não sei se é isso. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns? Só que você tem vindo de Campinas pra cá, cara Você já merece os parabéns. Já merece, palmas. Obrigado pelo parabéns, obrigado. O Calain, na verdade, se não fosse o Calain, seria você. Você é uma grande figura, foi um prazer te conhecer, cara Tô afeição de conhecer você Eu assisti você todo o tempo da minha vida, na minha casa Nossa Senhora Bom, Marcos, só posso falar Você é gente fina, tá afim de fazer a tua onda Chegou aqui, curtiu a onda Tá cantando, não dá, meu querido? Posso ir? Calma Deixa a Paula falar, cara Será que quer ouvir mais a Paula Lima? Os pedidos estão tremendo aqui, ó É, tira o óculos, presidente Pode olhar, gente Ah, segredo, gente É, tira o óculos Castanho escuro, tem que meter lente Paula de Lima agora vai falar I'll be back Eu, como Paula de Lima Digo que você é um cara maluquinho E legal E alegrou a nossa tarde Prazer Cantando não Não, irmão Não posso mais, hein? Não, mas pode tudo Obrigado, gente Valeu, filho Salve, simpatia Prazer Prazer Tchau, gente Tchau Lembrança pra vovózinha Não foi dessa vez, Campinas Mas tô muito feliz De tá aqui no Ídolos Espero ser da próxima E a gente tá indo embora Um beijão pra todos aí Valeu Obrigado